Peraí, tá o telefone. Atende, se é importante, atende. Se é importante, atende. Por favor, se é importante, atende. Oi, amor, eu estou no meio da entrevista com o Rafinha Bastos. Sou punk. Já vou desligar, ele tá tirando sarro aqui, tá bom? Eu já te ligou, um beijo. Te amo, tchau. Você achou fofinho? Sou punk, é atitude, aqui não tem. Oi, amor, tudo bem, amor? Você viu? É o incolerável. É, aquela música incolerável. Eu lembro, né? Alô, oi, amor, tudo bem? Vou jogar um futebolzinho com os meus amigos. Depois eu estava pensando em tomar um choppinho. O quê? Você está louco? Eu adoro essa letra. Como é que é? Aí, meu camarada, alguma coisa está errada. Não sei se é comigo ou com a minha namorada. Como é que é? Aí, meu camarada, alguma coisa está errada. Não sei se é comigo ou com a minha namorada. Aí fala, agora eu perdi o fio da meada. Eu canto essa música. Falando em relacionamentos, você teve muitos... Você não teve filho, né? Não. Ainda passou perto, pelo menos? Sim, mas não tive. Algumas vezes. Mas estou em tempo ainda, né? Não, claro. I know you're a father. Não, não, mas aí já pensou nisso? Já foi algo que você... Sempre penso nisso. Penso em muitas coisas, né? Quantos anos você está, Sopra? Eu estou 55. I'm 55. A gente está na hora de ter um filhinho. Mas daqui a pouco vai ser bisavô pai, né? Mas está bom. Não sei. Vamos ver. Cara, que às vezes... Não, velho. Ninguém te dá 55 anos nessa vida. Ninguém. É pra porra. Mas eu acho que talvez é por não ter tido filho e... Porque os meus filhos são minhas músicas, né? Eu vivo 25 horas. Eu trabalho tanto. Mas eu acho que não é tanto... É a maneira que leva a vida, irmão. A questão é essa. Tem pessoas que tiveram seis filhos e trabalharam que nem cachorros a vida inteira, de manhã até o fim da noite, que levam a vida com bom humor, que levam a vida legal, que não se estressam e que chegam aos 60 anos com muita saúde. Tem uns executivos de 23 anos que estão aí no terceiro ano de profissão. Os caras se olham e parece que o cara tem 60, entendeu? Eu acho que vai muito da maneira que a gente leva a vida. Verdade. Verdade. Você é um cara feliz, assim, Sopra? Eu acho que felicidade são aqueles momentos, assim, sabe? Que você tem que prestar atenção e falar, nossa, que momento feliz, sabe? Eu fico muito feliz de poder, à noite, comer um x-salada com refrigerante e gelo no copo. Eu me sinto muito privilegiado de poder fazer isso, de poder ir no cinema e comer uma pipoca com manteiga, sabe? Ou estar num chuveiro e receber uma água quente no corpo e falar, puta, que tesão, que delícia, sabe? É só prestar atenção, cara, né? E você observa essas coisas? Eu observo. E eu sempre penso nisso. Qual foi a última vez que você ficou triste? De chorar? De chorar? O que aconteceu? Ah, eu me lembrei daquele meu amigo que eu te falei do Flávio, aí eu fico emocionado. Entendi. É, porque ele faleceu e eu gostava muito dele. E ele que me jogou pra carreira. E ele viu um pouco do meu sucesso, aí ele faleceu num desastre de carro. Mas ele era tão amigo, não era aquele amigo, pô, a gente começou junto música e você fez sucesso, eu não tô fazendo. Ele não tinha essa inveja, era uma coisa muito ingênua, bonita, sabe? Então isso aí me deixou... Sei lá, eu fico emotivo, assim, eu vejo... Caralho. Foi a última vez que eu chorei, porque eu pensei nele recentemente, numa entrevista até. Então... E aí te tocou? É, sempre quando eu penso me toca essas coisas, assim, né? A gente tava falando da coisa do visual. Sim. Tem uma coisa que eu acho, em algum momento dessa história, você tá com 55, você, falamos aí da questão de ter filho, de não ter filho, você pensou a respeito do teu amadurecimento? Isso, em algum momento você se sentiu, tipo, porra, preciso dar um jeito na minha vida? Ou, tô falando, isso entrou num questionamento. Do meu visual. Se já teve uma... Não do visual especificamente, mas assim, de uma namorada que falou, porra, supla, agora vamos construir uma família, com uma casinha, com uma cerca, tá na hora da gente ter uma vida de pai, de... Você já parou pra se questionar a respeito de maturidade, se essa é uma questão? Não que se dedicar ao rock'n'roll seja imatura, eu tô te falando se isso já foi um questionamento pra você. Sim, eu acho que é mais como... Sabe, uma família é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Pô, quem vai te ajudar naquelas horas, quando você precisar mesmo? Seu irmão, seu pai, sua mãe, seu avô, sei lá, entendeu? Nesse sentido. Só que eu acho que... Acho que a sociedade inventou essas coisas, que tem que ser assim assado e você tem que seguir assim. Eu não concordo com isso, eu prefiro levar minha vida... Eu acho que eu tô levando bem minha vida, sabe? Isso é um pouco punk também? Acredito que não, é mais uma postura de vida mesmo. Não, e até vem... Cabe até pra letra quando eu me lancei, que era esses humanos que circulam pela cidade aí afora, eu não aguento, eles querem me conquistar, eu não aguento, eles querem me controlar. Desculpa, engasguei. Tá, é uma guia. Quer mais água? Não, tá tudo bem. Querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão, mas eu não sou, nem quero ser igual a quem me diz que sendo igual eu posso ser feliz. E não, são... Eu penso assim, sabe? O dia que eu achar que eu estiver preparado pra fazer isso e achar que é legal pra mim, beleza, eu vou fazer. Agora compete a minha ter essa decisão. Simples assim, né? Não é algo que você se permite pressionar ou qualquer coisa do gênero. Sabe que eu fiquei encanado aqui, que até serve meu desenvolver... Eu tava falando daquela música do Encolerado e a letra não me vê, eu fiquei bravo comigo mesmo. Quer que eu leia pra você? Não, eu vou ler. Eu vou buscar ela no fundo do baú. Calma aí, calma aí. Encolerado, Encolerado. Aí, meu camarada, alguma coisa tá errada. Não sei se é comigo ou com a minha namorada. Não sei qual é o problema, eu estou apaixonado. Devia ser legal, mas olha só o meu estado. Pois é, meu chapa, eu sei como é que é. Acontece a mesma coisa, só que aqui com a minha mulher. Devagarinho, sem querer, eu fui ficando amestrado. E agora não sei mais sair sem ser encolerado. Já lembrei, beleza. Mas essa letra não tem nada aqui dessa letra. Não, não tem problema. Não, tem tudo aí. Eu tô no Google aqui. Ah, esse Google tá errado. Rui, amor, tudo bem? Tudo bem. Aí você fala no telefone. É, esse é o começo. Ai, meu camarada, alguma coisa tá errada. Não sei se é comigo ou com a minha namorada. Não sei qual é o problema, eu estou apaixonado. Devia ser legal, mas olha só o meu estado. Pois é, meu chapa, eu sei como é que é. Acontece a mesma coisa, só que aqui com a minha mulher. Devagarinho, sem querer, eu fui ficando amestrado. E agora não sei mais sair sem ser encolerado. Não é que eu fiquei bolado. Se fosse no qual é a música, você teria ganhado um ponto agora. Não, tá certo. Você falou direito. Não, pode deixar. Tem muitas outras músicas que dizem muito mais, né? Eu acho. Não, esse aí é o momento da minha vida que foi falado e beleza. Eu gosto muito da música do Saif, 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 Bolsonaro. Esse momento você estava se sentindo encolerado. Adoro me sentir encolerado. É mesmo? Foi um tesão. Você é escravinho, então é? Capacho. Capacho. Nós somos capacho. As mulheres mandam. Eu sou muito. Eu não tenho problema nenhum em admitir. Não, tá bom. Next question. Next question.